Estou aqui no BloxFruit galera e vou estar mostrando aqui pra vocês os códigos de reset status que tem aqui no BloxFruit, tá bom? E olha isso, eu encontrei em algum lugar uma fruta, mas tá muito longe, 2 mil metros, deve ser uma outra ilha, eu acho que vai demorar bastante se eu quiser encontrar. Eu vou ter que pegar um barco pra depois ir pra um outro lugar, isso vai demorar bastante, seria muito bom se eu tivesse teleporte. E aí realmente ia ser muito mais rápido, mas eu não vou fazer isso não, porque senão vai demorar muito, muito mesmo. Ó, consegui teleportar? Consegui, é, eu pensei que ia teleportar lá pra onde eu estava, mas não deu muito certo não, mas tudo bem. E galera, é o seguinte, comenta o seu nome aí do Roblox, porque eu vou escolher uma pessoa pra ganhar uma fruta permanente aqui no BloxFruit. Ó, vocês podem ver, ó, tem o Leopardo, tem o Dragon, Buda, Ghost, tem também, ó, é, é Luz que fala, eu acho que é, tem Flay, é, Chamas, tem Spike, mas tudo bem. Comenta o seu nome aí no Roblox que eu vou escolher uma pessoa pra estar conseguindo ganhar, tá bom? É só comentar o seu nome aí no Roblox. Muito fácil mesmo. E eu vou estar mostrando aqui pra vocês os códigos de reset status que tem aqui no BloxFruit, tá bom galera? Porque realmente vai ajudar bastante aí quem está precisando. Eu acho que tem alguns códigos aí, e vou mostrar os outros códigos que tem aqui também, que ainda estão funcionando. Eu só quero fazer o seguinte aqui antes. Eu só vou ir aqui no castelo pra girar a fruta e bora ver o que que eu vou conseguir ganhar, né? E galera, vocês ficaram sabendo aí que em breve vai estar chegando a nova atualização aqui do BloxFruit, que vai vir a nova fruta Kitsune. Parece que essa atualização vai chegar ainda esse mês, tá bom? Final do mês agora vai estar chegando aí. Ah, não é possível. Eu nunca consigo ganhar uma fruta mítica aqui no BloxFruit. É muito difícil de vir, não é possível. Na verdade, eu acho... Calma aí, eu acho que eu já consegui ganhar. Bora ver qual que foi. Ah, eu já consegui ganhar aqui, ó. Não, não foi essa daqui não. Acho que foi essa daqui, ó. Que eu consegui ganhar ali. Acho que foi essa mesmo. Consegui Buda também. Mas muito difícil. Nem sempre a gente consegue, né? Mas tudo bem, galera. Comenta o seu nome aí que eu vou escolher uma pessoa pra ganhar uma fruta permanente aqui no BloxFruit, tá bom? Vocês podem ver que eu tenho bastante aqui. Qualquer coisa eu consigo mais também. Agora eu vou mostrar pra vocês os códigos que tem aqui no BloxFruit. Inclusive os códigos de ResetStatus, tá bom? Que vai estar ajudando bastante vocês aí. Pronto, vou estar mostrando aqui os códigos. E vocês vão ver aí que todos os códigos vão estar funcionando, tá bom? Pra colocar os códigos aqui no BloxFruit é muito fácil, galera. Eu acho que vocês sabem como é que faz aí pra estar conseguindo colocar os códigos aqui do BloxFruit, né? Calma aí. Deixa só eu derrotar aqui, ó. Pronto, conseguimos. Conseguimos. Ó, pra colocar os códigos é só vir aqui, ó. E exatamente aqui, bora começar a colocar os códigos que tem aqui no BloxFruit. E outra coisa que eu descobri recentemente é que, por exemplo, eu vou colocar um código que ele é de duas vezes mais level. Porém, tem 3% de chance de vir uma fruta permanente. 4% de chance de vir belly. 5% de chance de vir fragmentos. Entendeu? Ou seja, tudo que tá aparecendo aqui, quando você coloca um código, tem a chance de vir também. Entendeu? Por exemplo, eu vou colocar aqui, ó. Secret, underline, admin. É um código que eu vou conseguir duas vezes mais level. Porém, tem uma chance de vir uma fruta. Ou fragmentos. Ou belly. Entendeu? Isso daí é o que chegou na nova atualização que teve aí. Que foi a última atualização aqui do BloxFruit, né? Tem esse outro código. Eu acho que é desse jeito aqui, ó. Não, calma aí. Exatamente desse jeito. É um código um pouquinho difícil aí, que eu não sei falar o nome não, galera. Agora, esse daqui é fácil. Big News. É o código mais fácil que tem aqui, ó. Funcionou, tá vendo? Mas com esse código, eu não sei o que eu consegui ganhar, galera. Sinceramente, eu não sei. E é desse jeito aí que funciona. Ó, um código de reset status. O pessoal que tá querendo aí, ó. Não, calma aí. É desse jeito? É desse jeito mesmo, ó. Funcionou. Conseguimos ganhar um reset status, tá vendo? Pode ser que você consiga ganhar três. Pode ser que venha dois. Pode ser que venha mais. Entendeu? É bem diferente aí. Pra algumas pessoas pode vir mais, pra outras pessoas pode vir menos. Depende muito, galera, de quando você vai utilizar o código. Ó, o novo código aqui também. Que está funcionando aí. Eu acho que esse daí é o código de duas vezes mais level, né? Não sei. Muito bem. Ah, esse daqui não tá mais funcionando. Essa não. Ué, esse daqui é um código de duas vezes mais level também. Eu acho que é. Deixa eu ver. Ué, sinceramente, eu não sei o que é esse código. Bora descobrir juntos. É, duas vezes mais level. Aumentou um pouquinho aqui, ó. Isso daí realmente é muito bom, ó. Um outro código. Sub2, Fer, 999. Funcionou também. É um código de duas vezes mais level. Esse daqui também é um código de duas vezes mais level. Agora, eu vou mostrar aqui pra vocês um código que vocês vão conseguir reset status. É esse daqui, ó. Desse jeito aqui, tá vendo, ó. Conseguimos dois reset status? Acho que é isso. Tudo certo. Próximo código. Ó, muito fácil. JCWK. É um código muito fácil que tem aqui no Bloxfruit. Mas ainda não acabou. Tem outro código que é esse daí que vocês estão vendo que está funcionando também. Eu queria um código meu aqui no Bloxfruit, galera. Ia ser incrível, né? Mas eu acho que é um pouco difícil. Não sei como é que funciona isso daí pra ter meu próprio código aqui no Bloxfruit. Eu acho que o certo, na verdade, pra conseguir meu próprio código, eu teria que falar com o dono do Bloxfruit aí, né? Isso daqui é um código que a gente consegue ganhar belly. É sério isso? É sério isso? Apenas dois? Deve ser algum tipo de brincadeiras, né? Olha, eu vou mostrar mais um código aqui, ó. Que vai estar funcionando também. Os códigos tem que colocar do jeito certo, tá bom, galera? Se não, eles não funcionam. Se tiver alguma coisinha ali, ele já não funciona. Calma aí, tem mais um código de reset status aqui ou será que não? Eu acho que... Ué. Que eu me lembre, era mais um código de reset status. Mas agora, sinceramente, parece que não tem mais. Sei lá, galera. Mas tudo bem. Bora aqui, ó. Tem esse outro código que eu ainda não utilizei. É desse jeito aqui. Funcionou também. Esses códigos é muito bom pra quem quer conseguir level. Vocês podem ver, ó. Eu tenho quatro horas já de duas vezes mais level. Realmente é muito bom esses códigos aí. Esse daqui, bora ver. Se vai estar funcionando. É, esse daqui eu tenho certeza que vai funcionar. Muito bom. Um outro código aqui também, ó. Funcionou. Que isso? Será que tem apenas esses códigos aí de reset status que eu mostrei pra vocês, galera? Eu acho que era mais códigos. Agora, sinceramente, eu nem sei mais. O que que aconteceu aqui? Esse código aqui, ó. Funcionou também muito bom. É, galera. Eu acho que não tem mais código de reset status. Tem apenas os códigos aí que eu mostrei pra vocês. Quer dizer, tem código de reset status, mas eu pensei que era mais códigos. Mas vocês viram aí que realmente funcionou. Cinco horas de duas vezes mais level também. Que isso? Esses códigos realmente é muito bom. Aqui no Blocks Fruit, galera. Ajuda bastante quem tá começando aí. Quem também quer conseguir mais level. Porque pode vir muitas coisas com esse código. É o que eu falei pra vocês aí. Esses códigos aí realmente é muito bom. E vou falar um pouquinho da nova atualização que tá pra chegar aqui também, galera. A qualquer dia aí vai estar chegando uma nova atualização. Que vai vir aqui de Suni, galera. Isso mesmo. Eu acho que vai ser agora que vai chegar essa semana aí, tá bom? Porém, temos que esperar pra ver se realmente vai ser isso daí. O que que vai acontecer. Mas tá pra chegar a nova atualização aí do Blocks Fruit. Que vai ser uma atualização muito incrível. Inclusive vai ser uma atualização que o pessoal tá esperando há muito tempo aqui no Blocks Fruit, né? Até que na última atualização chegou algumas coisas muito interessantes. Olha, consegui sete level muito rápido aqui. Que isso? Completar mais uma missão aqui. Bora. Eu acho que até o level 10 é nessa ilha aqui, né? Depois eu consigo ir pra próxima ilha. Eu acho que é isso. Na verdade, no primeiro mundo é até o level 700. Aí depois do level 700 já consegue ir pro CA2 aqui no Blocks Fruit. Mas galera, realmente eu queria mostrar pra vocês os códigos que tem aí. Vocês viram que realmente tá funcionando. E esses códigos realmente são muito bons. Inclusive toda a atualização que tem aqui no Blocks Fruit chega a novos códigos. Ou seja, quando tiver a nova atualização vai vir novos códigos aí também, tá bom? Eu quero muito que chegue logo essa nova atualização. Mas ainda parece que não tem uma data certa pra chegar a atualização. A única coisa que sabemos é que a atualização já está tudo pronto. Só temos que aguardar agora até chegar essa nova atualização aqui. E parece também que nessa nova atualização vai chegar muito mais level. Por enquanto o level máximo é 2550. E parece que nessa nova atualização vai aumentar mais um pouquinho isso daí também, né? Vai vir muito mais level. Mas temos que aguardar a nova atualização chegar pra saber mais sobre isso daí, tá bom? Tchau, galera! Tchau, galera!